Obrigado Senhor por outro dia, obrigado Senhor que o sol nasceu, obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor. Por isso eu digo, obrigado Senhor pelas estrelas, obrigado Senhor pelo sorriso, obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor. Mais uma vez, obrigado Senhor por outro dia, obrigado Senhor por mais uma vida, obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor. Por isso eu digo, obrigado Senhor pelo sorriso, obrigado Senhor pelo sorriso, obrigado Senhor. O que é isso? O que é isso? Obrigado Senhor agradeço, obrigado Senhor, obrigado Senhor mais uma vez, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. O que é isso? O que é isso? O cara rapaz.